Olá pessoal, temos mais um dia aqui, segunda-feira, ontem deu uma chuva muito forte aqui, foi bom que já molhou elas bem molhadas E hoje eu venho mostrar essa daqui, Catleia valquiriana, eu só não sei qual delas que são essa, porque ainda não floriu, mas já já flora O pessoal costuma plantar com mais pedra e tal, essa daqui eu resolvi plantar assim para ver como que seria a reação dela E está saindo muito bem, brotação muito bonita e tudo mais Tá aí, quando eu estou fazendo os vídeos delas pessoal, sem flor, mas quando elas começarem a florear eu vou fazer com a floração para vocês verem também Beleza? Tem essa, tem outra que eu plantei lá na madeira para ver qual vai ser o melhor resultado Tchau